Bom, boa noite a todos os cearenses, mais uma vez aqui conversando no live, pelo Facebook e pelo Instagram. Agora há pouco eu encerrei a reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19 aqui no Estado. É aquele comitê grande que reúne todas as instituições federais, estaduais, municipais, entidades do setor produtivo, entidades de classe, enfim, nós reunimos esse comitê toda semana para nivelarmos as informações, apresentarmos as ações que o Estado tem feito nesse enfrentamento, ouvir sugestões, ter a participação do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia, Setor Produtivo, enfim. E aproveitamos essa reunião do comitê de hoje para fazer a apresentação do relatório. Nesses últimos dias eu estive, juntamente com o prefeito Roberto Claudio, reunido durante vários dias com a equipe de saúde do Estado, a equipe de saúde da Prefeitura, com os especialistas, com professores da Universidade, fazendo uma avaliação da situação da pandemia no Estado e traçando ações importantes, não só para combater aqui na capital, mas em todo o Estado do Ceará. Inclusive um relatório muito bem feito, foi me apresentado para que eu tomasse as decisões importantes que já anunciei e dizer que dois aspectos que eu queria considerar aqui nesse relatório. E é, portanto, que renovei o decreto de isolamento social, de distanciamento social, que passou a valer desde ontem em todo o Estado do Ceará, mantendo a prorrogação do decreto por mais 15 dias, e obrigando agora com a obrigatoriedade do uso de máscaras para toda a população que sair de casa o uso obrigatório. Até porque aqui em Fortaleza, nós estamos, a Prefeitura de Fortaleza, com o apoio do Estado, está produzindo máscaras e distribuindo máscaras gratuitamente. E nós também estamos licitando, encerramos agora de tal, de 5 milhões de máscaras caseiras para também ser distribuídas em todos os municípios do Estado do Ceará. E a máscara é um equipamento importante de prevenção à proliferação desse vírus. Mas o que é que se observou nas últimas dias e nas últimas duas semanas no Ceará e principalmente em Fortaleza? Primeiro, que Fortaleza continua sendo o epicentro da doença, ou seja, a grande maioria dos casos e óbitos estão concentrados aqui na capital cearense. E observou-se que, ao longo das últimas duas semanas, houve uma diminuição do isolamento social. Você tem uma ideia? Nós temos estudos aqui, mostram os gráficos por regional. Se vocês terem uma ideia, na regional 5, o isolamento foi apenas de 32%. Quando, na realidade, nós iniciamos o isolamento aqui com quase 70% de isolamento social, que é o distanciamento social, aqui em Fortaleza e no Estado do Ceará. Portanto, com a diminuição do isolamento, a transmissão dos vírus, ela ocorreu mais rápida e mesmo com todo o esforço que o Estado fez, juntamente com a Prefeitura de Fortaleza, para ampliar os seus leitos, principalmente os leitos de UTI, se vocês terem uma ideia, aqui também no relatório mostra esses dados. Se vocês terem uma ideia, nós já criamos no Ceará, nesses praticamente 45 dias de pandemia, 463 leitos só de UTI. Isso representa 63% a mais do que o Estado tinha em todas as suas redes do SUS, Prefeitura e Estado, tinha na rede do SUS, aqui em Fortaleza e em todo o Estado do Ceará. E só em Fortaleza, desses 463, foram 300, 37, foram só em Fortaleza, desses 463 leitos. E nós estamos, quando eu falei da regional 5, para quem não conhece a regional 5, que é ali a região do Mundo BIM, do Zé Valta, que já chegou a ter 32% apenas de isolamento social. Então, com a redução do isolamento social, mesmo com o esforço do Estado e da Prefeitura, repito, com a aquisição de dois hospitais, com o hospital de campanha do PV, com os hospitais de campanha que nós fizemos anexados aos hospitais HGF, César Casas, Enfim, mesmo com tudo isso, a gente está chegando ao limite de atendimento, as UPAs lotadas e qual a importância do isolamento social? É exatamente garantir que a transmissão ocorra de forma mais lenta e o sistema de saúde, tanto o público como o privado, também o privado está todo lotado, as UTIs lotadas, também aqui em Fortaleza, a gente possa garantir que essas pessoas possam ser atendidas em casos mais graves. Então, uma série de medidas que nós tomamos. Primeiro, nós estamos agora, só essa semana, eu e o prefeito Roberto Claudio estamos aumentando em 100 leitos de UTI, só aqui na capital. Fora os leitos que nós estamos aumentando, Itapipoca foram mais 5, estamos montando leitos de UTI lá em Tauá, estamos aumentando mais os leitos de Maracanãú nos próximos dias. Enfim, fora isso, serão 100 leitos de UTI até o final dessa semana. Nós conseguimos 78 respiradores já, já estão aqui, uns já estão funcionando para ampliar o atendimento na rede pública de saúde. Mas, mesmo assim, se nós não diminuímos a curva de velocidade de transmissão aqui na capital, o sistema vai estrangular e nós não queremos chegar naquele momento, naquele limite de que um médico tenha que fazer a opção de quem vai ter direito à UTI ou quem vai ter direito a um respirador. Portanto, eu estou aqui, mais uma vez, dizendo que, aliás, tem um outro estudo que foi divulgado hoje pela imprensa, um estudo feito pela Universidade Federal do Ceará, três professores da Universidade, uma equipe de cientistas-chefes da Universidade. Aliás, esse trabalho foi divulgado pela imprensa hoje, mostrando exatamente a importância do isolamento social, que o isolamento social, ela salva vidas, porque não há vacina para essa pandemia. A única forma que a gente tem, e isso é o mundo inteiro, para prevenir, garantir que as pessoas possam ter um atendimento à saúde, é através do distanciamento social. Portanto, nós estabelecemos dois decretos, um renovando o decreto para o Estado todo. E depois de muita discussão com o prefeito, com a equipe técnica, nós resolvemos fazer um decreto específico para a Fortaleza. Inclusive, eu quero aqui dizer que nós estamos ao vivo nessa live pela TVC, pela TV Assembleia e pela TV Diário, a TV Fortaleza, a TV Diário, aliás, sendo transmitida até no programa Rota 22, quero mandar um abraço aqui para o Marcos Lima, que é o apresentador. A importância, sempre tenho dito e agradecido a importância da imprensa em levar a informação para o cidadão, para o cidadão, a informação em relação a esse enfrentamento da pandemia. Então, decidimos fazer aqui em Fortaleza um isolamento social mais rígido, que nos chama de lockdown, não interessa o nome. O importante é que são as ações que possam garantir que a gente possa diminuir o fluxo de pessoas na cidade e diminuir a transmissão do vírus. O vírus já está em todos os bairros, em todas as regionais da capital. Então, esse é o objetivo. Hoje eu passei a tarde com reuniões com todas as equipes que vão operacionalizar a fiscalização do cumprimento desse decreto. Está envolvido a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Detran, Demutran, Guarda Civil, AMC. O apoio, vai ter apoio também na Polícia Rodoviária Federal. Enfim, todas as instituições. Nós preparamos um plano operacional. Vão ser muitas blitzes aqui dentro de Fortaleza, blitzes de móveis aqui dentro da cidade de Fortaleza. Nós vamos ter seis barreiras nas saídas e entradas de Fortaleza para fiscalizar. Quero dizer que todas aquelas atividades essenciais que estavam funcionando, continuam funcionando, tipo supermercados, farmácias, postos de combustíveis, esses serviços essenciais e toda a cadeia para abastecimento desse serviço continuam. Portanto, as pessoas fiquem tranquilas. Não precisa correr para supermercado, para farmácia. Elas continuarão funcionando. Agora, qual é o nosso objetivo? Tirar a circulação das pessoas que não trabalham nos serviços essenciais. A pessoa para sair de casa, nós vamos fiscalizar isso. Ela vai ser permitida. As pessoas que vão trabalhar nesses serviços essenciais, as pessoas que trabalham na área da saúde, uma pessoa que vai para o serviço de atendimento na saúde. Enfim, é importante as pessoas terem a clareza do que pode e o que não pode a partir de amanhã aqui em Fortaleza. Também é uma forma do veículo. O veículo vai sair, não pode ninguém mais ficar em espaço público, praça, praia, parques, areninha. Isso não é mais permitido nos próximos 13 dias, até o dia 20. Portanto, repito, todas essas medidas não têm objetivo nenhum de punir ninguém. Nós queremos que as pessoas se conscientizem. Vamos prevalecer, fazer valer esse decreto. Todas as instituições de órgãos de segurança estão preparadas amanhã para fiscalizar a cidade de Fortaleza, com dois objetivos. Primeiro, a gente poder diminuir o fluxo de transmissão que hoje está muito forte da capital cearense. Se as pessoas circulam menos, transmitem menos. E é bom as pessoas compreenderem que fazer isso é preservar suas vidas, é preservar a vida das suas famílias, é garantir a vida das pessoas que vivem na cidade de Fortaleza. Então, tem esse primeiro objetivo e nos permitir ao poder público, prefeitura e estado, ampliar, garantir a ampliação ainda mais do serviço de atendimento à população de Fortaleza e do Ceará. Segundo motivo, uma espécie de barreira que nós estamos fazendo, de fluxo da capital para o interior, é exatamente para também diminuir a evolução a evolução desse vírus no interior do estado do Ceará. Os percentuais, a concentração da pandemia está em Fortaleza. Imagine essa pandemia se espalhar rapidamente por todo o estado do Ceará. Vai ser impossível o sistema de saúde atender a toda a população. Então, é fundamental essa decisão de fazer o isolamento rígido, social rígido aqui em Fortaleza. Foi uma decisão a partir da orientação de especialistas, de cientistas, da equipe da saúde, que é para procurar salvar vidas, diminuir, mitigar os efeitos dessa pandemia para a população. Portanto, eu queria pedir aqui o apoio da população, sem os transtornos que é o isolamento social, sem as dificuldades, mas queria fazer um apelo que a população compreendesse que tudo que nós precisamos proteger é a população do nosso querido estado do Ceará. Portanto, esse decreto vale até o dia 20 de maio. Portanto, esse isolamento social rígido está valendo até o dia 20 de maio, nos próximos dias. Portanto, eu quero aqui fazer esse apelo à população de Fortaleza, dizer que a partir de amanhã todos os órgãos de segurança estarão preparados para fazer a fiscalização, fazer valer esse decreto aqui no estado e, principalmente, na capital cearense, com o único objetivo de salvar vidas de irmãos e irmãs cearense. Dizer que o Ceará tem feito todos os esforços. Agora mesmo, agora dia 10, vai sair mais, vai embarcar da China mais um avião com equipamentos para o Ceará. Virão respiradores agora, vai vir a primeira remessa de respiradores. Serão 200 respiradores vindo da China para ajudar a ampliar as UTIs aqui no estado e serão mais toneladas de equipamento de proteção individual para que a gente possa garantir que o nosso profissional de saúde, já distribuímos para todos os municípios cearenses, receberam máscaras, luvas, aventais, todos os profissionais de saúde, todos os municípios do estado do Ceará. Estamos trazendo agora mais toneladas de EPI para garantir que esses profissionais possam trabalhar devidamente com todos os equipamentos de proteção individual necessários para combater a Covid-19 aqui no estado do Ceará. Além disso, dizer que o Ceará está entre os três estados do Brasil que mais testa. Portanto, por isso que esses nossos números, nós estamos já chegando a 14 mil casos confirmados aqui, porque nós estamos testando muito aqui, utilizando muito teste aqui no estado do Ceará. E estou agora fazendo a contratação de mais testes, porque quanto mais a gente testa, mais temos condições de planejar as ações aqui para o nosso estado de enfrentamento a essa pandemia. Portanto, estamos entre os três estados que mais fazem testes no país, primeiro do Nordeste e vamos continuar fazendo todos os esforços necessários. Recomendados pela equipe técnica, liderada pelo secretário Cabeto, que é a Autoridade Sanitária Estadual, com a sua equipe, com a equipe da Prefeitura Municipal de Fortaleza, dialogando todos os dias com os municípios do interior, conversando, a equipe de saúde, conversando com o secretário do interior, eu tenho colocado a importância dos municípios, principalmente a Secretaria de Saúde do Estado definiu um novo protocolo de atendimento nos postos de saúde em Fortaleza e está orientando todos os municípios do interior do Ceará, exatamente porque nós precisamos buscar a busca ativa daquelas pessoas que já estão com sintomas nos primeiros dias. Se a gente consegue identificar essas pessoas mais cedo, a gente consegue começar o tratamento e evitar que essas pessoas se agravem e precisem de uma UTI, precisem de ser internadas. Então, essa é uma outra ação importante que nós temos feito aqui no Estado do Ceará em enfrentamento a essa Covid-19. Então, eu quero aqui encerrar agradecendo o papel da imprensa, mais uma vez agradecer a todas as TVs que estão transmitindo, TV Diário, TV Assembleia, TV Fortaleza, enfim, a todos, levando a importância dessa informação para a população. E que Deus possa abençoar todos nós e não tenham dúvida que essa travessia nós vamos vencer e, se Deus quiser, retomar a normalidade, mas mais fortes ainda, como nós cearenses sempre somos. Um abraço e uma boa noite a todos vocês.